Gustavo Lima, Masley Safadão, Juan Santana e outros artistas fizeram, prestaram homenagens a Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, que nos deixou nessa última quarta-feira. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Vamos lá, vinheta! E diz o que é que eu faço, Paulinha, que amo, amor... Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora a gente vai deixar o dedo no like aí, vamos atingir 3 mil likes pra todas essas homenagens aí pros artistas que eu vou mostrar pra vocês. Fizeram pra Paulinha Abelha, deixa seu comentário aí também, que eu gosto de ler sempre o comentário de todo mundo aí do canal. Eu vou selecionar a melhor homenagem aí na descrição pra fixar aí no comentário, então comenta bastante aí, tá? Se inscreve no canal, vamos atingir aí um milhão de inscritos e segue a gente lá no Instagram que a gente publica. Muita coisa por lá que a gente não publica aqui, tá? Bom, turma, já falando dele, Gustavo Lima, ele que é o número 1 aí do sertanejo, ele é um fã declarado de Calcinha Preta, tanto é que já gravou, regravou músicas do Calcinha Preta. Todas as lives do Gustavo Lima, ele cantava Calcinha Preta, se você não viu. Eu vou colocar dois momentos aqui que o Gustavo cantou Calcinha Preta nas lives, confere aí. Uma das músicas é a Paulinha, né? que a banda Calcinha Preta fez pra Paulinha Abelha, que é um grande sucesso aí do Calcinha Preta. O Gustavo também cantou na live, confere aí. Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, te amo, amor. Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, por que se casou? Gustavo Lima, ele acabou participando do DVD especial de 25 anos de história da banda Calcinha Preta, só pra você ver como o cara é fã mesmo, assim, do grupo, sabe? Em duas músicas, que eu vou colocar aqui pra vocês também, antes de mostrar a homenagem que ele fez aí pra Paulinha. Foram duas músicas, né? Uma música, Agora Estou Sofrendo, já passou de 58 milhões de visualizações, confere aí. Não sente amor, infere e risca de amor, tu foge. E a música Um Degrau na Escada, a regravação aí, né, do sertanejo, já passou de 38 milhões de visualizações. Gustavo participou aí com o Daniel Dial, confere aí. Bom, vamos lá. O Gustavo Lima, ele foi um dos primeiros aí a prestar homenagem, né, pra família e tudo mais. O Gustavo Lima acabou publicando nos seus stories o seguinte. Meus sentimentos a toda família, calcinha preta. Paulinha, abelha, será eterna em nossos corações. Que Deus a receba de braços abertos. Xande Avião, um dos principais cantores de forró, aí também acabou publicando a foto no seu feed, né, a foto da Paulinha e escreveu. Me diz o que é que eu faço, né, entre aspas, que é um trecho da música Paulinha, do calcinha preta e escreveu abaixo. O choro da sanfona hoje é de tristeza. Descanse em paz, Paulinha, e que Deus conforte os corações de todos os seus familiares, amigos e fãs. Outro que publicou uma foto também foi o Wesley Safadão, que prestou homenagem. Que sua passagem seja de muita luz, Paulinha. E que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos. Banda Magníficos, uma das principais bandas também, do Nordeste, do forró, publicou a foto da Paulinha e escreveu. O forró está de luto. É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento da Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. Que sua alergia contagie a todos, onde quer que esteja, descansa em paz. Cantorinha Pintada também, que é fã da Calcinha Preta, postou uma foto da Paulinha no seu feed e escreveu. Descanse em paz, Paulinha Abelha. Que Deus te receba de braços abertos. Simone Simaria também acabou publicando. Paulinha, me diz o que é que eu faço. Colocou um coraçãozinho aí de luto. A dupla Matheus Cauã também publicou. Você vai fazer falta, Paulinha. Não conseguimos colocar em palavras o vazio que fica aqui para todos os amigos. Fãs e familiares. Sentimos muito pela sua partida. E oramos para que os corações daqueles que te amam encontrem paz. Sua voz será eterna. Fica com Deus. Luan Santana também publicou. Há poucos dias você estava do meu lado em um momento tão importante da minha carreira. No caso, foi o lançamento do DVD do Luan, né? Que eu estava lá presente também. Linda como sempre, esbanjando simpatia e cantando com esse seu jeito único que conquistou o país. Paulinha, obrigado por ter dividido o seu brilho e talento com a gente. Aos familiares, fãs, amigos e equipe. Os meus mais sinceros sentimentos. O presidente Jair Bolsonaro acabou falando também no seu Twitter. Achei interessante ter esse posicionamento. O Bolsonaro comentou. Nosso forró sente hoje uma grande perda com o passamento da cantora Paulinha Abelha. Um dos grandes nomes da lendária banda Calcinha Preta. Nossos votos de pesar e solidariedade aos familiares, amigos e fãs da cantora. Que Deus conforte o coração de todos com seu infinito amor. Publicou aí o Jair Bolsonaro. Entre outros artistas acabaram postando também, né, turma? Daniel Dial também publicou no seu feed. Que é o cantor, ex-parceiro, era parceiro dela em Calcinha Preta. Comentou. Pra sempre, inesquecível. Como dói. Como vai ser duro estar naquele palco sem você. Vai fazer... Vai faltar um pedaço. E o Marlos Viana, ele é muito conhecido, né? No meio do forró. Já foi cantor de Calcinha Preta também. É ex-esposo aí da Paulinha. Ele tava sempre presente, tava sempre visitando ela, doou o sangue pra ela. Assim como a esposa dele também. A relação deles vai além de qualquer coisa. É companheirismo mesmo. Calcinha Preta sempre foi isso. Que perda. Publicou aqui uma fã. E eu vou colocar aqui o que o Marlos Viana comentou. Eu só tenho uma coisa pra falar, cara. É de longe. De longe. A melhor pessoa que eu conheci. De longe, de longe. E olha que eu conheço gente, viu gente. Ela é de longe. Se tem uma coisa que ela me ensinou foi me tornar uma pessoa melhor. Entendeu? É triste ver assim, mas só quem conheceu a Paulinha sabe o que eu tô falando. Valeu. Muito emocionado. É isso, turma. O que vocês acharam? Comenta aí. Deixa o dedo no like. Se inscreve no canal. E aí de volta com vídeo novo. Tchau, obrigado. Tchau.